Fala pessoal, beleza? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Estrela da Manhã, ok? Na versão da Gabriela Rocha, beleza? Música em Lá maior, depois muda o tom, mas tranquilo até aí, né? Não esquece de deixar o seu like, tá? E comenta nesse vídeo de onde você está me assistindo e o celular começou a tocar. Eu começar a gravar, o celular começa a tocar, uma benção. E eu não vou parar não, vamos lá. Então assim, essa música aqui está em Lá, beleza? A cifra, ela está aí no primeiro comentário fixado, junto com os links dos meus cursos e também na descrição, ok? Não tem introdução, né? Na verdade ele fica segurando aqui um Lá, né? Tipo assim, ó. Tá vendo? Lá e Lá com quarta. Bem tranquilo assim, tá? Pode ver, ó. Você pode começar com a nota de passagem, né? Assim, tá vendo? Lá. Lá com quarta. Aí volta pro Lá e fica esperando a opção entrar, tá? Parou aqui no Lá com quarta, entra. Lá maior. É a nossa estrela. Mico só sostenido, tá? Da manha. Aí é um Ré com Fá sostenido, né? Só que ele faz uma parada assim, bonita. Não sei por que eu nunca pensei nisso. Então fica. Beleza? Vou passar pra vocês tudo certinho. Lá com nona, né? Mico só sostenido. O Ré com Fá sostenido você vai fazer aqui, ó. Tá vendo? Bonito, né? E agora, um Mi com sexta aqui, ó. Tá? Então vamos lá. É a nossa estrela da manhã. Ré maior. Cordeiro. Santo. Que. Lá com Dó sostenido nos trouxe a Pá. Si menor. E Mi maior. Beleza? Vai pro Lá de novo. Em tuas mãos está todo vencer. Eu não vou fazer mais dediliano, não, tá? Senão fica ruim de vocês visualizar, né? Resposta a todo aquele Ré, né? Lá com Dó sostenido. Que clamar. Aí faz. É resposta a todo aquele que clamar. Tá? Si menor. Lá. Mi. Até aqui, tá? Então, vou só repassar pra não ficar dúvidas. És a nossa estrela da manhã. Beleza? Aqui. Agora aqui, ó. Agora vem Ré. Cordeiro. Santo. Que. Nos trouxe a Paz. Si menor. Mi. Volta pro Lá. Em tuas mãos está. Mi com Sostenido. Todo vencer. Tá? Ré com Fá sostenido. Mi com Sexta. Beleza? Ré. Resposta a todo aquele. Lá com Dó sostenido. Que clamar. Si menor. Lá. Ok? É. Dó sostenido maior. A verdade. É. Tua palavra. Tá? Dó sostenido. Baixo em Fá. Si. É. Que Si menor. Fá sostenido. Que não podes. Nem. Tiro. Si maior. Tá? Então fica. A verdade. É. Tua palavra. Tararara. Beleza? Si maior. Agora Si menor. Por isso. Estamos. Dó sostenido menor. Aqui. Mi maior. Ré com Fá sostenido. Até aqui. Tá? Então. É. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo estão dando. Cinco. Beleza. Já está acabando. É bem facinha a música. Só repassar e a gente vai para a parte do te louvamos. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro santo que nos trouxe a paz. Cifra está aí na descrição, beleza? Em duas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar a verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. E agora é que faço o teclado, beleza? Vamos. Para a segunda parte agora. Eu não sei nem para onde que eu olho, porque eu estou com uma câmera aqui, outra ali, outra lá. E eu estou começando a me perder. Vamos lá, então vai entrar aqui. Por isso estamos aqui. Te louvamos. Você viu que é meio estranha a passagem, mas é isso aí. Sol, te louvamos. Sol com Si. Ó Senhor, Dó. Aí eu acho que faz uma frase aqui. Aqui, ó. Se você quiser, a frase é mais ou menos isso, tá? Sol. Sol, te louvamos. Sol com Si. Ó Senhor, Dó. Aí vai. Cai no Lá menor, tá? Beleza? Então vamos lá. Sol, te louvamos. Sol com Si. Ó Senhor, Dó. Não vou fazer a frase agora. Sol com Si. Lá menor. Pelo, Teu, Ré, Imenso, Amor. Aí, Sol com Quarto e um Sol, tá? Então, pelo Teu Imenso, Amor. Segura o Sol. Manifesta. Aqui é um Sol com baixinho Fá, ok? Dó com Mi, Teu Perdão. E poder Dó, tá? Então, ó. Manifesta o Teu Perdão e poder. Beleza? Ré maior. E... Tá muito grave aqui, né? Ré maior. E assim, vamos. Isso aqui é um Ré com baixinho Dó. Beleza? Si menor. De adorar Mi menor. Para sempre. Dó menor. Ré. Para sempre. Ó meu Deus. Aí. Segura um pouco. Sol com Quarta. Sol de novo. Aí volta. Ti. Louvamos. Sol com Si. Ó Senhor. Ó. Sol com Si. Lá menor. Lá menor. Pelo. Teu. Ré. Imenso amor. Sol com Quarta. Sol. Segura o Sol. Manifesta. Sol com baixinho Fá. Teu. Perdão. Aí vem aqui um Dó. Mi. E poder. E dó. Tá? Então. Novamente. Manifesta o teu perdão. E poder. Ah. Tem que fazer essa passagem. Tá? De novo. Manifesta o teu perdão. E poder. Beleza? Agora vem um Ré. I. A. Si. Ré com Dó. Baixo em Dó. Vamos. Ti. Adorar. Então. Si menor. Mi menor. Para sempre. Lá menor. Ré. Para sempre. Ó. Meu Deus. Aí vem um Dó. Tá? Deixa eu subir aqui a letra. Isso. Ré. Para sempre. Ó. Meu Deus. Mi menor. Ré. Para sempre. Ó. Meu Deus. Dó. Ré. E finaliza. Para sempre. Ó. Meu Deus. Só. Tá? Gente. É. Parece difícil. Mas não é não. Tá? Então. Assim. Se você for só levando. Ó. Deixa eu voltar pro começo. Eu acho que ela foi um composto pra você tocar no simples assim também. Só leva na maciota assim. Mara. 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 Sim. Mara. Estáüf Loz? Bem tranquilo de tocar. Amém. Amém. Bem tranquilo, tá? Não vi dificuldade, tá? E se você quiser desenrolar um pouco mais, tá? Na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário afixado está o link do meu curso para você estudar e ter o seu suporte direto comigo, sem intermediários, sem terceiros respondendo por mim, tá? Eu mesmo vou te dar o suporte lá no curso, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!